Olá meus amigos do Cordas e Música e amantes dos tons graves, tudo bem com vocês? Hoje a aula está imperdível, o terceiro módulo que a gente vai dar continuidade, o assunto se chama Groove Vocês sabem o que é Groove? Bom, para a gente saber um pouco sobre Grooves, a gente tem que voltar um pouco no tempo A palavra Groove, ela surgiu na década de 30, para ser preciso em 1936 com a expressão Indre Groove, pelo músico Wing Maroni E depois em 1939, a expressão veio At The Groove, pelo músico Tic Webb Bom, a partir dos anos 50, veio o surgimento dos funks e daí o Groove se deslanchou Mas o Groove não é simplesmente no funk, no gospel ou no blues Existe Groove em várias camadas da nossa música Se a gente prestar bem atenção, até na música clássica existia Groove, as suítes de bar Não eram uma forma de Groove? Bom, o Groove se confunde muito com o Swing O Groove, na verdade, pelas pesquisas que eu andei olhando e vendo por aí Nada mais é do que uma combinação de padrões rítmicos Não se esqueça, Groove é uma combinação de padrões rítmicos Agora, vamos fazer dois exemplos, bem práticos Isso é Groove? Bom, o Groove, a gente falou anteriormente que o Groove se confunde um pouco com o Swing E o Swing, traduzindo, não é nada mais nada menos do que significa balanço Brasileiro, por isso que o Brasileiro tem muita expressão Pô, o Brasileiro tem muito Swing O Swing também, como a gente falou anteriormente, não só no clássico, mas existe em todos os gêneros musicais Como seria um Groove no Samba? Só Tônica e Quinta Se a gente botar um pouquinho mais de Swing Se a gente botar um pouquinho mais de Swing Bom, no Forró também tem Swing E o Funk, o Funk é o berço do Groove A música gospel e o blues, no meio, elas que se confundem na história do Groove Muito bem Bem, isso é só uma parte do Groove, porque o Groove é um assunto muito abrangente Na aula de hoje que nós vamos ver, nós não vamos só aprender a tocar Groove Mas sim, nós vamos aprender a construir Groove O método que nós vamos usar vai ser justamente linkado com os outros módulos A construção do Groove, a gente vai partir praticamente do zero A gente vai começar com um acorde, com uma nota só E ao longo do tempo a gente vai adicionando notas Adicionando harmonia e adicionando outras técnicas Que você vai ver que existem milhões de possibilidades Vamos ver na prática como se construir um Groove Eu fiz para vocês oito Grooves diferentes E gradativamente aumentando a dificuldade Vamos fazer na velocidade normal e depois lentamente para vocês compreenderem Nesse primeiro capítulo que a gente vai ver sobre Groove Nós não vamos ver técnicas muito avançadas Mas sim a construção de um bom Groove E delineando uma boa linha de baixo Bom, esse acorde está em corde de Dó maior Vamos começar com uma linha bem simples Um, dois, três, quatro É bastante importante você ouvir a duração das notas Vou tocar agora sem o metrônomo e sem a harmonia Na velocidade normal só para vocês sentirem É muito importante como esse É o primeiro passo que a gente está dando no mundo dos Groove Que é um assunto muito abrangente A gente se familiarizar com padrões ritmos e com células rítmicas Isso é muito importante Porque quanto mais variação ritmo você tiver Mais Grooves diferentes você tem condição de fazer Agora, vamos supor se eu fizesse esse Groove mais seco Vamos ver as duas diferenças? Como que muda o sentido, a intenção da música? Bom, o normal Um, dois, três, quatro De outra forma O que eu fiz aqui? A primeira vez eu fiz Eu separei os ritmos Qual é? Vamos sofejar junto o ritmo? Tá, 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 tá Tá, 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 tá Olha só a duração das notas Uma nota é mais prolongada, outra é mais seca Se eu fizesse todas as notas prolongadas As notas se embolam quando eu faço um toque para o outro Vamos ver Percebeu que a intenção é muito diferente? Vamos tocar agora uma com a intenção de Groove Com a linguagem que a gente está fazendo Esse padrão ritmo Tá, 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 tá Tá, 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 tá Com a outra nota Espaçando mais as notas E consequentemente Atrapalhando a frequência de um toque ao outro Um, dois, três, quatro A parte que eu dou mais Intenção Ela é muito mais nítida de você ouvir Agora nós vamos para o segundo exercício em Groove Com uma nota só também Nesse mesmo acorde Um outro tipo de Groove Um outro desenho rítmico Então o padrão ritmo desse grupo é Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá É muito importante que a gente só feje também O ritmo que a gente está fazendo no contrabaixo Porque isso vira automático Futuramente, quando a gente praticar muito exercício O que a gente pensar A gente consegue transmitir com mais rapidez O instrumento Ok? Fica a dica Agora vamos misturar o primeiro Groove e o segundo Groove Para a gente ver como é que fica Isso vocês podem fazer em casa também O primeiro Groove O segundo Groove Primeiro Groove Primeiro Groove Segundo Groove De novo Groove Bom, porque massivamente eu estou insistindo nesses dois Groove Para mostrar que às vezes milhões de notas não quer dizer muita coisa O que quer dizer a sua intenção Então, a sua harmonia com a bateria, com o teclado, ou seja, a guitarra, enfim, com demais instrumentos O bom Groove O bom Groove depende muito de bom senso e não só do conhecimento Agora vamos para o terceiro Groove Agora vamos para o terceiro Groove Esse terceiro Groove a gente vai adicionar uma quinta do acorde A quinta de dó A quinta de dó é sol Então a gente vai ver esse mesmo Groove Com essa quinta nota Para a gente ver que já vai mudar um pouco Aos poucos a gente vai mudando sutilmente Aqui na nota dó É importante nós observarmos que existe Duas quintas deste acorde próximo a gente A quinta ascendente Que fica na quinta casa da corda ré E voltamos para o dó Tônica ou fundamental Quinta Bom, um macete prático e rápido A quinta, toda a quinta, de todo o contrabaixo Pode ser em qualquer região, que você não vai ter surpresa A gente tem a fundamental Ou tônica É importante a gente ressaltar que Tônica, ela é a primeira nota de um acorde Ok Para a gente Um macete rápido e prático Para a gente localizar a quinta Ascendente, que é uma quinta acima Ok É a nota de baixo E na quinta casa da corda ré Que é a quinta de dó Que é a nota sol Vamos conferir, ver se é isso mesmo Dó, ré, mi, fá, sol Então, a quinta corda Então, dó aqui Terceira casa, dó E quinta casa na corda ré A gente tem o sol E tem a quinta descendente Uma quinta abaixo Que é muito mais próximo do que a gente imagina Ela sempre vai ficar em cima da nossa fundamental Então, o dó está aqui É só botar o dedo para cima Que a gente vai achar a quinta descendente A quinta mais grave Então, a gente tem A fundamental Quinta ascendente Fundamental, quinta descendente Bom, no exercício agora A gente vai usar a tônica Ou a fundamental De preferência E a nota quinta descendente O sol descendente Então, é o sol mais grave Vamos lá? A gente vai usar a tônica Qual é a célula rítmica Desse baixo que eu estou fazendo? É Tá 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 Esse é o jeito certo Que a gente já viu Agora do outro jeito É muita diferença A intenção é muito diferente Né pessoal Então vamos ficar bem atento Uma coisa muito importante Ao executar o instrumento Ou principalmente no baixo De cinco ou de seis cordas Cuidado com a nota Sisona Para não ficar vibrando Ok? Muito cuidado com isso Tchau 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 Tchau